Ai, que maravilha! Agora a gente já tá onde? Aqui na cozinha do Revista Menor. Bom dia! Bom dia! No seu espaço, né? Afinal de contas, é sempre um prazer enorme receber sua filé aqui no programa, te receber aqui. Mandar um abraço grande pra toda a equipe, que eu sei que nesse momento tá assistindo a gente, né? Um peso lá. Coisa boa, gente! É bom a gente já ter a sexta-feira recebendo esse querido, porque sempre que ele vem aqui, ele traz uma receita especial. E domingo a gente tem aí o Dia dos Pais, um dia muito especial, e você trouxe uma dica bem bacana pra fazer, inclusive, de almoço pro Dia dos Pais, né? Dica mental, dica fácil de fazer, não tem muito segredo. O segredo é contar uma boa carne de qualidade, você já sabe onde é que vai procurar. Vou passar lá, inclusive, pra comprar umas carnes pra fazer um churrasquinho lá em casa, né? Felizmente, meu paizinho não tá mais aqui, mas ele tá aqui dentro do meu coração, que é o mais importante, né? Sei que ele me acompanha em tudo na minha vida. E tem também aí o Arthur, meu marido, né? Que é um super paizão do Arthur Neto, meu sogro também. Então, assim, fazer um churrasquinho lá em casa esse final de semana, eu já vou passar lá e já garante umas carninhas boas. Inclusive, essa panceta aí tá bonita, hein? Pronto, aqui tem a panceta, ou mais, um nome mais comum, barrilha suína, né? Às vezes a pessoa, e parte essa do porco, Henrique, senão é simplesmente a barriga, né? Onde se tira o beijo e tudo mais, a parte muito procurada. O que é que é o tempero aqui? Tempero, vou usar um tempero chamado Demon Peeper. Muito bom, se você tiver em casa, se não tiver, passa lá também que nós temos. Ah, lá tem também, né? Tem também, viu? Também, a gente usa, não precisa usar muito, um pouco. Combina muito com essa carne, né? Esse tempero é especialmente mais pra carne suína, carne de ave e peixe. Excelente, a gente pode usar com outras proteínas, mas... Ah, com peixe também? Muito bom. Sério? Ontem mesmo eu fiz um peixinho lá em casa, e aí eu coloquei só sal e pimenta. Então vai muito bem, viu? Muito bem mesmo. Ele contém raspas de limão, açafrão, assim, uma afinidade de misturas que são muito boas. Pessoal, não vou colocar tanto sal, pouco. Eu vou botar um pouquinho de shoyu pra dar um... Ah, pra dar aquele... Um gostozinho melhor. Sim. Sim. Aqui já tá encaminhado a nossa barriga. Agora aqui, na parte do couro, o ideal é não colocar... O máximo que coloca sal. Por quê? Porque a gente quer que desidrate um pouco. E vai colocar um pouquinho, pra ficar aqui crocantezinho. Pra dar uma mastigação, que é muito bom, né? Sim. E aqui já tá... Eu vou dividir ela, porque ela tá um pouquinho grande. Um, dois. Aqui a gente já pode... Tô usando aqui um airfryer, pessoal, mas pode ser feito também no forno, pra churrasqueira. Olha, airfryer é muito prática. Ontem mesmo eu cheguei em casa, e aí eu fiz rapidinho um almocinho pra mim e pra Luísa. O que que eu fiz? Minha mãe me deu um peixe, só no ponto daquele filézinho de peixe, né? Que vem ali ensacadinho. E rapidinho eu cheguei em casa, eu coloquei ali pra descongelar muito, muito, muito rápido. Além da quanticidade, saudável, né? Prático, né? Peixe é muito bom. E aí eu fiz um peixe rapidinho na airfryer. E eu também coloquei uma batata doce. Quando eu cheguei em casa, eu levei logo ela pra cozinhar um pouco, porque geralmente a batata doce, ela é muito dura, né? Então quando você coloca ela direto na airfryer, às vezes ela não fica numa consistência tão boa. Então o que que eu fiz? Eu botei um pouquinho pra cozinhá-la, com casca e tudo. E aí depois eu só cortei ali, né? Fiz as rodelinhas e botei na airfryer. Gente, ela ficou tão deliciosa, porque ela ficou crocante, mas ao mesmo tempo cozida também. Por dentro, né? E ficou uma delícia. E aí um arrozinho branco, um peixinho, foi assim. Eu fiz essa comida em menos de meia hora, foi 25 minutos. Então a airfryer também ajuda bastante. Além também de ajudar nessa questão da gordura, de você não ter que estar fritando, né? Você consegue comer uma comida saborosa e mais saudável, né? Porque assim, o problema é o óleo, né? A gordura. Geralmente essa gordura, ela fica mais saturada e não faz muito bem. E a panceta, por exemplo, ela é uma carne muito gorda, né? Então ela por si só, ela já tem muita gordura. E aí a gente precisa realmente ter cuidado com relação a isso. Então a airfryer, na verdade, é um ótimo custo-benefício, né? Uma coisa assim, uma invenção que super valeu. Acertou, né? Não, foi assertiva demais, viu? Então já fica aí essa dica pra vocês. Olha, gente, deixa eu aproveitar os demais músicos aí, que já são papais também, né? Então aproveitem as esposas, os filhos, as filhas, né? Aí todo mundo pra se juntar, pra fazer o almoço do dia dos pais, com uma diquinha bem especial aqui do chefe Henrique, que hoje ele tá ensinando pra gente, uma panceta deliciosa. O que que você fez, Henrique? Aqui eu cortei o bacon, né? Cortei em tirinhas, mas pode ser em cubos, né? Que seja um pouco pequeno, né? Pra facilitar na hora de fazer a mistura pra farofa. Pronto, aí aqui com esse bacon você vai fazer a farofa. A farofa. Eu não utilizei gordura, porque a gordura do bacon solta muita gordura, a gente já usa mesmo ela, até pra agregar um pouco mais de sabor. Enquanto isso, a panceta tá ali trabalhando. Tá ali, ó. Só uma dica, Carla. A questão da panceta. Tirem o courozinho do bacon, quer dizer, desculpa. Ah. Porque pode fritar com o courozinho? Pode. Mas como ele vai porurucar, aí vai fazer uma meladeira daquela na cozinha, aí você toda hora tá tentando tirar uma coisa. Então, a ideia ideal é você tirar o couro, fritar mesmo só a parte da carne. Só a parte da carne, tá, gente? Tira o couro, porque realmente isso aí pode acontecer mesmo, né? Você pode causar um acidente com relação ao molho quente. Sim, sim, com certeza. E a gente tem experiências desagradáveis. Ah, minha gente, experiências desagradáveis não dá. Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado realmente com relação a isso. Olha, deixa eu falar pra vocês do consórcio G4R. E o consórcio da... Rapazes, vocês estão com sorte, né? Subbola. Tô só esperando. Uma pancetinha aqui no nosso programa. O Henrique aí, já finalizando, colocou aqui o bacon. O bacon. Eu joguei o alho. O alho, a cebola. Deixa ela puxar um pouquinho. Já vem com o resto dos ingredientes. O cus e o resto das verduras. Oh, maravilha. Enquanto isso, bora aproveitar e mandar um abraço bem especial pro meu amigo Nilson Linhares. Porque a gente precisa eternizar os momentos, né? Oh, gostosa, né Henrique? Terminou aí, Henrique? Tá boa? Tô finalizando aqui já. Que delícia, que delícia. Olha aí, gente. Que delícia. Eu vou compartilhar novamente a receita. Vou colocar aí na tela pra você. Essa receitinha super especial, que é passílima de você fazer, tá? Ó, as receitinhas, agradecer aí sua filé, tá? E aproveitar também pra encerrar o nosso programa de hoje, agradecendo o Marco Juliano.